Vem aí! Oitavo Louvor Acústico com Padre Fernando Andrade! Somos todos irmãos! Dia 2 de março, a partir das 20 horas, no Patar os Espês! Participações especiais! Bárbara Lopes, Lícia Simões, Alex e Rafael e Padre Ivan Clementino! Ingressos na Secretaria Paroquial da Catedral! Realização Catedral Metropolitana de Montes Claros! Oitavo Louvor Acústico com Padre Fernando Andrade! Venha rezar e cantar conosco! Vem!